Olá, como vai? Tudo bem? Olá, como vai? Tudo bem? Professor James, professor James Carvalho, mais uma vez com você e mais uma vez com o Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio. E Enem, no YouTube, é Enem por Matheus Prado. Lá você vai encontrar tudo o que necessita para fazer uma boa prova. Dicas, provas comentadas, aulas, tudo o que você precisa para fazer uma boa prova você encontra no Enem por Matheus Prado. E o tema da aula de hoje é Sociedade e Natureza, competência 6 de ciências humanas. Então vamos discutir aqui a relação entre homem e meio ambiente, que tem que ser pautada na sustentabilidade. Como assim? Sustentabilidade, utilização de recursos naturais de forma racional, preservando-os para gerações futuras. Vamos ver o que ele diz aqui. A irrigação da agricultura é responsável pelo consumo de dois terços de toda a água retirada dos rios, lagos e lençóis freáticos do mundo. Dois terços de toda a água utilizada no planeta é utilizada para irrigação agrícola. Aí ele continua. Mesmo no Brasil, onde achamos que temos muita água, os agricultores que tentam produzir alimentos também enfrentam secas periódicas e uma competição crescente por água. Então mesmo no Brasil, que é um país que possui imensas bacias hidrográficas, por exemplo, a bacia amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo, a maior bacia hidrográfica do planeta e o maior potencial hidroelétrico do Brasil, tem a bacia platina, composta pelos rios Paraguai, Paraná e Uruguai, e duas bacias genuinamente brasileiras, a bacia do São Francisco e a bacia do Tocantins, Araguaia. Essas são as principais, mas nós temos também as bacias secundárias, bacia do Amapá, bacia nordestina, onde você tem rios intermitentes, isso é, que secam durante o período do ano, bacia do leste e bacia do sul e sudeste. As bacias secundárias não têm um rio principal, são pequenos rios que desagam diretamente no Atlântico. Vamos ver o que ele diz. No Brasil, as técnicas de irrigação utilizadas na agricultura produziu impactos socioambientais, como o quê? O que está acontecendo agora no Nordeste Brasileiro, com a transposição do rio São Francisco. Então, nós estamos o quê? Alterando o curso de alguns rios para irrigar as áreas. Alternativa que você vai assinalar, alternativa E, redirecionamento dos cursos fluviais. Vamos alterar o curso dos rios para tentar chegar, levar a água para áreas que necessitam. Então, alternativa E nessa questão aí. Enem www.guiaenem.org.br. Lá você vai encontrar todo o material que necessita para fazer uma boa prova. É isso aí. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus